Fala, esquadrão! Você já parou para pensar que o seu sucesso está diretamente relacionado ao seu autoconhecimento? É fundamental conhecer as suas habilidades, as suas limitações e os valores para tomar decisões mais assertivas e alcançar os seus objetivos. Nesse vídeo, nós vamos explorar a importância do autoconhecimento para o sucesso nos negócios e como você pode desenvolver essa habilidade fundamental. Eu sou o professor Regiano Vedovato e nesse canal você irá aprender sobre neurociência, desenvolvimento humano e vendas de uma forma descomplicada. Se você ainda não é inscrito aqui, clique em algum lugar que aparece nesse vídeo e se inscreva. Aperte o sininho para ser notificado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui. Bora comigo? Você já parou para pensar que o sucesso nos negócios começa dentro de você? Isso mesmo, a chave para alcançar seus objetivos está no seu autoconhecimento. O autoconhecimento pode ser comparado a um mapa que guia um viajante em uma jornada desconhecida. Assim como um mapa indica as direções, os obstáculos e os pontos de referência, o autoconhecimento fornece a você a clareza e a orientação necessária para tomar decisões mais informadas, mais assertivas, superar obstáculos e alcançar seus objetivos nos negócios. Sem o autoconhecimento, assim como sem um mapa, você pode acabar perdido, confuso e desorientado em sua jornada empreendedora. Portanto, assim como um viajante precisa de um mapa para chegar ao seu destino, um empreendedor, um vendedor ou gestor precisa de autoconhecimento para alcançar o sucesso nos negócios. Conhecer a si mesmo é fundamental para tomar decisões mais assertivas e traçar um plano de ação que esteja alinhado com os seus valores e suas habilidades. Quando você tem clareza sobre suas limitações, é possível trabalhar para superá-las e desenvolver novas habilidades que serão importantes para o seu negócio. Inclusive, o programa Trilha do Sucesso em Vendas pode te ajudar nisso. Se você ainda não é assinante, eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira fazer parte do esquadrão de pessoas que estão arrebentando de vender. Além disso, o autoconhecimento também ajuda a identificar o seu propósito de vida e a encontrar a motivação necessária para enfrentar os desafios que surgem no caminho do empreendedorismo. Afinal, é muito mais fácil se manter motivado quando se tem um propósito claro e alinhado com os seus valores, não é mesmo? Por isso, é importante dedicar tempo para se conhecer melhor. Reflita sobre suas experiências, busque feedbacks e faça uma autoanálise honesta sobre seus pontos fortes e seus pontos fracos. Lembre-se que o autoconhecimento é um processo contínuo e que deve ser desenvolvido ao longo do tempo. Quanto mais você se conhece, mais fácil fica tomar decisões e alcançar o sucesso dos negócios. Então, invista em você e no seu autoconhecimento. Essa é a chave para você conquistar seus objetivos e alcançar o sucesso que você tanto deseja. Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E se você quer continuar aprendendo sobre vendas, neurociência e desenvolvimento humano, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para receber os nossos próximos vídeos. Bora arrebentar de vender? Lembre-se, 2739 não é opção, é missão. Estamos juntos até o topo.